É possível aprender a programar duas linguagens ao mesmo tempo? Fala, Guerreiro Jedi! Professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E eu sei que, com certeza, se você já programa ou se você está começando o segmento de programação, você já deve ter feito a seguinte pergunta. Aprender duas linguagens de programação ao mesmo tempo, será que é possível? Será que dá? Será que não dá? Será que é difícil? Será que é complicado? Qual o caminho para fazer isso? Existe algum caminho para se aprender duas linguagens de programação ao mesmo tempo? E é essa ou essas as perguntas que eu vou responder para você aqui nesse vídeo. Primeiro, se você está aprendendo uma linguagem, você tem ali um conjunto de conceitos que você precisa memorizar ou até mesmo decorar para conseguir se desenvolver qualquer linguagem. Você vai conhecer a sintase daquela linguagem, você vai entender a estrutura lógica dela, você vai entender como se faz ali uma declaração de variável, você vai entender como se faz o apontamento de uma matriz, um vetor, como otimiza algumas partes do código, conhecer as bibliotecas, enfim. Agora, se você está aprendendo duas linguagens ao mesmo tempo, você vai acabar tendo conflito de conceitos. E o que é esse conflito de conceitos? Na linguagem A, você aprende que a variável precisa ser declarada. Já na linguagem B, você entende que aquela variável não precisa ser declarada uma vez que a linguagem tem uma tipagem dinâmica. Ou então, às vezes, uma linguagem como o Python, por exemplo, não requer abertura de parênteses para poder colocar a lógica proposicional dentro de uma condição, enquanto a linguagem PHP precisa dos parênteses. Então, você vai ter alguns conflitos de conceitos. E esses conflitos vão deixando o seu processo de aprendizado muito mais doloroso, muito mais demorado. Esse é um dos pré-requisitos básicos que eu sempre falo a qualquer aluno meu, seja da faculdade ou seja algum mentorando, eu sempre passo esse princípio básico. Se você tem interesse em saber como ser um dos meus mentorandos, fica comigo até o final do vídeo, que no decorrer desse assunto, eu vou falar para você como que você consegue obter uma mentoria diretamente minha. E uma coisa é fato, você vai acabar aprendendo sempre metade do que você poderia aprender, mas no dobro do tempo. Porque a gente tem essa falsa impressão de que conseguimos aprender duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. O cérebro humano não funciona assim, tá? Só para te avisar, o cérebro humano só vai conseguir assimilar um assunto por vez. Inclusive, pessoas que se acham multitarefas, elas precisam rever os conceitos. Não existe pessoa multitarefa. O cérebro não é capaz de fazer duas tarefas simultaneamente com a mesma eficiência. Se você tentar fazer isso, você vai ter inevitavelmente uma perda de eficiência. E se com tarefas priviais a gente não consegue fazer duas coisas com eficiência ao mesmo tempo, que dirá então aprender uma linguagem de programação? É claro que aqui eu não estou falando fazer duas coisas como, por exemplo, correr e pensar. Aí tudo bem, eu estou falando duas ações que requeram esforço mental, esforço cerebral de uma mesma área do seu cérebro. Mas isso já é um assunto um pouco mais profundo. Eu pretendo não entrar nesses quesitos neurológicos aqui contigo. E aí a pessoa vai acabar achando que domina duas linguagens, quando na verdade ela não domina praticamente nenhuma. Ela entende um pouco sobre cada uma das linguagens que ela está aprendendo, mas dominar mesmo, ela não domina nenhuma linguagem. E esse assunto é bastante recorrente lá no meu direct do Instagram. Se você não me segue no Insta, o endereço está aparecendo aqui na tela também na descrição. Me segue lá e a gente troca uma ideia um pouco mais perto a respeito desse assunto. E o pior de tudo é que você acaba meio que virando o severino da programação. Você é o cara que programa site, você é o cara que programa aplicativo, que programa software desktop, software web, não SAS, programa foguete, programa carro, programa controle remoto, programa micro-ondas. Você é o severino da programação. O ideal é que você pegue um ou dois, no máximo três segmentos distintos de programação e escolha para você chamar de seu. E aí você foca só nesse ou nesses segmentos. E eu sei que vai ter gente falando assim, pô, professor, mas eu consigo aprender duas linguagens ao mesmo tempo? Ah, eu aprendi a programar JavaScript e HTML. Só queria te lembrar que HTML não é linguagem de programação. Falei bastante sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards e também está na descrição. Confere depois. HTML não é linguagem de programação. Se você aprendeu HTML junto com alguma linguagem, JavaScript, PHP, enfim, Então entenda que as duas linguagens não são no mesmo segmento. Uma é programação, a outra é marcação. Então faz total sentido você ter aprendido as duas de forma simultânea. O importante é que você não fuja da sequência lógica, que você tem que seguir para conseguir aprender uma linguagem de cada vez. É claro, você vai sempre começar pela lógica de programação. Já tem uma porrada de vídeo aqui no canal falando sobre a importância e a necessidade de você começar a programar pela lógica de programação. Estou deixando esses vídeos relacionados aqui nos cards, também na descrição. Confere depois caso você esteja dando os primeiros passos dentro da programação. Maravilha! Aí você aprendeu a lógica de programação? Dominou a lógica de programação? Show de bola! Pega a linguagem 1, domina a linguagem 1 de ponta a ponta, tenta ser o mais expert possível nessa linguagem 1. Dominou ela? Show de bola! Passa para a próxima, a linguagem 2 faz a mesma lógica, linguagem 3 a mesma lógica. Só que você tem que aprender no nível vertical e não no nível horizontal, querendo dominar todas as linguagens ao mesmo tempo. Isso daí não vai funcionar para você. E ainda nessa lógica você precisa determinar o seu ambiente de atuação. Você tem que escolher, vou programar web, vou programar mobile, vou programar desktop, vou programar foguete, vou programar micro-ondas, televisão, não importa. Você tem que definir o que você quer escolher como ambiente de trabalho. Isso vai facilitar bastante na hora de você escolher as linguagens mais adequadas para o seu segmento. Eu já comentei bastante também sobre isso nesse outro vídeo que está aqui nos cards, confere lá depois. Quando você escolhe a linguagem, aí você vai escolher o framework que você vai utilizar, você vai escolher o conjunto de bibliotecas que você vai mais utilizar, enfim, você vai se tornar realmente especialista naquela linguagem. Mas, presta atenção, você não vai aprender a linguagem pelo framework. Nossa, professor, mas você fala para aprender com o framework e está falando para não começar pelo framework? O que é isso? O que você está querendo dizer? Calma, Guerreiro Jedi, relaxa, vou te explicar. É o seguinte, você precisa conhecer a linguagem na sua estrutura nativa, na sua raiz, no cerne da sua estrutura mesmo, e aí depois aprender algum framework para conseguir juntar a linguagem e usar os dois em conjunto. Mas você tem que conhecer a linguagem da sua forma mais nativa, senão você não é um programador daquela linguagem, você é só um escrevedor de códigos naquela linguagem que utiliza o framework para facilitar o seu trabalho. Então, você precisa conhecer a linguagem na sua estrutura nativa e depois agregar um framework para te ajudar no seu processo de desenvolvimento. E se esse conteúdo está te agradando e eu acredito que esteja, senão você não estaria aqui até esse momento, então já clica em curtir, não dorme na selva, ajuda esse conteúdo, você entregue para muito mais pessoas aqui dentro do YouTube que também tem a mesma dúvida que você, se é possível ou não aprender duas linguagens de programação ao mesmo tempo. Tem um conhecido, inclusive, que certa vez eu cheguei para ele e falei, cara, você viu a nova versão do PHP que foi lançada? Ele olhou e falou, não, mas só que eu não mexo com o PHP. Eu falei, cara, como que não? Você não trabalha com o PHP? Utiliza o Codenighter como framework? Como você está falando que não trabalha com o PHP? Não, Márcio, eu trabalho com o Codenighter, não uso o PHP. Então veja a discrepância que existe pela falta de conhecimento dentro do assunto, a pessoa trabalhar com o framework sem conhecer a linguagem. Então comece sempre pela estrutura da linguagem e depois utilize o framework para servir de arcabouço, de um recurso adicional para te facilitar o processo de criação de aplicações, sites, sistemas, enfim. E esse tipo de dica eu dou direto aqui dentro do canal, hein? Se você ainda não é inscrito, cara, sinceramente você está dormindo na selva. Então pare de dormir na selva, clica no botão aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque assim você passa a receber todos os conteúdos quando eu postar aqui no YouTube. Uma coisa que eu preciso que você entenda também é não ficar obcecado com a quantidade de coisas que você precisa aprender. Presta atenção, se você está começando há pouco tempo dentro da programação, possivelmente você está fazendo pesquisas e aí em um lugar o cara fala aprenda JavaScript, no outro fala aprenda Python, aprenda PHP, não, aprenda Dart, aprenda isso, aprenda aquilo, aprenda microserviços, aprenda sobre Git, aprenda versionamento, aprenda... Cara, é tanta coisa que você vai ver as pessoas falando para você aprender e de fato existem todas essas coisas que você vai bugar, você vai travar, literalmente. e você não vai saber caminhar. Então a minha dica, presta atenção, é que você determine um ponto de chegada. Você está aqui no seu ponto de saída, no seu ponto de partida e determina onde você quer chegar. Ah, eu quero ser um desenvolvedor web. Então tá. Aí você vai traçar um roadmap, uma rota que você vai seguir até chegar aqui. E qualquer desvio que tenha no meio do caminho, você não vai se desviar, você não vai seguir por aquele desvio. Você vai continuar na sua rota. Porque se a cada coisa que aparece na sua frente, você falar assim, não, vou aprender, isso daqui também. Cara, você não vai chegar no seu destino. Então, minha recomendação. Estou falando do processo que eu fiz e que eu sempre faço quando vou aprender alguma coisa nova. Eu determino onde eu quero chegar, chego lá primeiro e aí depois que eu cheguei e dominei aquele assunto, dominei aquele tema, aí eu vejo todos os desvios que surgiram no meio do caminho. E aí eu decido se eu vou ou não estudar aquele desvio para me aprimorar naquele segmento ou se compensa eu não me aprofundar naquele segmento, porque às vezes é algo que não seria, não agregaria tanto para mim, tanto para minha carreira, tanto para o meu conhecimento enquanto desenvolvedor dessa linguagem específica, tá? Então segue esse caminho, esse roadmap. Determina onde você quer chegar, chega e depois você vai fazendo as pontes com as demais tecnologias que você vir no seu caminho, mas que você optou por não adentrar de cabeça nela, não naquele momento. E depois você vê se compensa ou não, você dá uma vasculhada no conteúdo e seria útil realmente para você e para a sua carreira. Sobre roadmaps, eu já comentei bastante sobre isso nesse outro vídeo que está aqui nos cards, também na descrição, onde eu apresento para você um roadmap de JavaScript. Em resumo, é possível aprender a programar duas linguagens ao mesmo tempo? Sim, é possível, só que você vai demorar muito mais tempo, você não vai ter uma evolução tão rápida assim, você não vai ser um especialista dentro de uma linguagem específica, porque você vai conhecê-la só pela metade, já que você está disputando a atenção do seu aprendizado com outras linguagens, então sim, é possível. Mas você tem que escolher se você quer ser um programador mediano ou se você quer ser realmente um programador acima da média. E como eu te prometi, eu ia falar como que você consegue ser o meu mentorando, como que você consegue obter a minha mentoria, a minha ajuda pessoal para seguir a sua carreira como programador. Essa mentoria foca especificamente em pessoas que já entendem que querem uma carreira de programador, quer atuar como freelancer, ou então quer atuar como funcionário e não sabe por onde começar a estudar, enfim, essa mentoria é especificamente para isso. O que eu vou pedir para você fazer? Aqui na descrição você tem um link, você vai clicar nesse link, vai ser levado para uma página, você vai cadastrar seu nome, e-mail e telefone, a gente vai entrar em contato com você e a minha equipe vai agendar uma mentoria diretamente comigo, se essa mentoria estiver atendendo aos requisitos que você precisa. Tudo bem? Como complemento desse conteúdo, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, confere, porque são conteúdos extras que vão ajudar você a entender muito mais sobre esse assunto que a gente tratou aqui no vídeo. Fechou? Grande abraço e que a força se esteja com você!